A vereadora Thelma Gobe, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru, cobra a Prefeitura para o início da reforma do pronto atendimento infantil no centro da cidade. Essa unidade está fechada desde março do ano passado. A própria Comissão de Saúde da casa já caminhou por todas as UPAs, todas as unidades básicas, já tivemos na unidade de ciência farmacêutica, no depósito central e agora na unidade de transporte e observamos que falta estrutura. Além do mais importante que é pessoal, nós temos um déficit imenso de servidores na saúde, nós temos paredes mofadas, armários totalmente arrebentados, as condições dos sanitários são terríveis e temos um pronto atendimento infantil fechado há mais de um ano para reforma. Eu nunca vi uma reforma que disse que tinha uma goteira e tinha que acertar umas portas e demorar mais de um ano.